oi oi a galerinha do nosso youtube brasileiro galerinha do youtube É um hand spinner O meu hand spinner E sempre ele está em minhas mãos Olha aqui Olha aqui Olha aqui Só eu pra fazer uma manobra Bom galera Minha cabeça está cortada Vamos aqui Pra fora E eu vou sentar aqui Nessa cadeira aqui mesmo de plástico Não tem que parar em minha roupa Então eu vou fazer assim Moda isso aqui Hand spinner O fio dos gatos spinner Todo mundo Normalmente até aqui Não tem Tem aqueles com luz Que nem esse aqui Deixa eu mostrar Tem aqueles de luz Que nem esse Que é o meu Tem esses de luz Tem uns bem fortã Tem uns bem Que giram muito Tá Mas Tô aqui com o meu E basicamente Alguma coisinha assim Que é um estresse Mas pra mim é um brinquedo Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Então Queria mostrar pra vocês Algumas manobras Que a gente pode fazer Com o espinho E aí Não 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 Eu vou deixar Vocês aqui Nossa Não Não Vai deixar Aquilo Porque Se não Se Escuta Aqui Então Vamos Fazer Algumas Manobras Com Hulk Pim Vamos fazer Algumas Vamos fazer Algumas Manobras Com Hulk Pim Primeira Manobra Bem Simples Dá Manobra Uhul Mestre Doce Spinner Nem Dói Bom Tá Mas Vamos Para As Nossas Manobras Manobras Com Hulk Spinner Até Fumar Uma Outra É Mais uma Viram 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 Uhul Bom Vamos Para Segunda Manobras 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 Quase Mesma Coisa Fazer Um Pouquinho Fertil Vem A gente Passa Assim Ó A gente Vai Passar Assim Para mim É um Fácil Eu Nem Sei Se Manobras Existe Eita Não É Tão Fácil Consegui Ae Consegui Simples Fácil E Rápido Acho que eu Terceira Manobra Terceira Manobra Gente A terceira Manobra É Que você Vai Colocar Aqui Ó Mestre Desmano 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 Espírito Bom Tá bom Tá bom Tchau Agora a fase de luz Essa aqui A fase de luz Tá primeira Vamos para a segunda Segunda fase de luz Tinha um pouquinho Mais Espera aí Já mostrou Segunda Essa Terceira É Essa Aqui Quarta É Essa Aqui Deixa Deixa Vá Quinta Sexta 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 Essa Aqui A Sétima Semana 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 Acabou Então não tem a sétima Então Espero Que Tenha Gostado Desse Vídeo Deixa Seu Like Comenta Compartilha E Se Se Inscreva No canal Um beijão Um abraço E até A próxima Subtima Sexta Obrigado.